É Baneca, jogador de muito sucesso no futebol espanhol, no Valencia, principalmente no Sevilla, jogador de seleção da... Com Milinkovic, Savic e Mitro Nandala, Romarinho vai pedir, a bola é nele, Romarinho, bateu! Gol! 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 Com o Brasileiro na Milionária Liga Árabe! O Maui Tihat sai na frente, participação importante no Fabinho, trama de ataque, festa do coração do Romarinho! Ponto mal com tapetido, Saúde prendeu, meteu lá na área, arremate de primeira, golaço! Gol! Gol do Alvila! Um golaço do Mitrovic! Pancada de primeira festa em azul, na casa do Maui Tihat! Um golaço do Mitrovic! Cantê, Romarinho, Benzema vai bater para o gol! Fechado na hora do chute! Romarinho vai entrando na área, tenta o drible, adiantou, caiu, Carrinho na bola, mostrou ali a vitragem! A cara do gol para fazer mais um, para fora! Passe do Igor Coronado, o Randala saiu na cara do gol, bateu para fora! Olha essa bola, Romarinho, pegou o Bono! Muito bem, o goleiro vem de novo, o Kantê! O Benzema fez a finta, azeitou, bateu o Bono em dois tempos! Randala na ponta, olhou por dentro, cruzamento de calcanhaque! E golaço! Gol! Do craque! De um dos melhores jogadores do planeta! Karim Benzema, para justificar todo o investimento do Maui Tihat! Uma bela jogada, participação do Bamaçut, que agora recebe o carinho do ídolo, Benzema de calcanhar na pequena área! Como um dos onze em campo, viu? E agora o Randala perdeu o tempo de bola, chegou para cima do Albu Lairri, será que vai subir cartão ali? E rapaz, foi fazer um carinho na barba do outro, esticou a mão, é para ator de novela, não serve bandeira, estava em cima do lance ali! Pelo lado com o Alsharani, cruzamento é dele, o toque de... Subiu no cabeceio o Malcom, que está sumidinho no jogo... Vem na finta, ele cantei, para o gol, para fora! Não deu para o Igor Coronado chegar! Romarinho atrás, Ben, Milinkovic Savic! Tirando do Fabinho, está pressionado de três dedos, errou! Andalá! Que presente! Gol! Do Al Itirad! Um presente do Milinkovic Savic! Você não pode dar uma bola! Ele fica se lamentando, era um jogo para, um gol para recolocar o Aurilau no jogo, dá uma olhada no drible seco no Bamaçu, e ela beijou o travessão! Belo lance do Malcom! Mas o negócio, se é que havia aí uma chance dele existir, olha aí! Boa para fazer mais um, adiantou, escorregou, caiu, olha a sobra, Rambela caiu! Também segue o lance, está parado com um impedimento agora, hein? Impedimento na origem do lance, quando o Romarinho escapou sozinho, sozinho! Olhou, botou, coronado, partiu em velocidade, vai no mano a mano, olhou que bola! Benzema carregou para fazer, Bruno pegou, Benzema, Bruno! Benzema talvez tenha chegado com o tanque vazio aí já para este arremate! Boa bola, Michael, com sua jogada, vai bater para o gol, cruzamento feito, para o gol! Pegou, na sobra, pegou! Gol! O do Aurilau! Mitrovic de novo! Bate para o ataque, Benzema ajeitou, bateu para o gol, Bruno! A bola não sai, saiu sem isca! Para o Michael, ele vai ter a chance do empate! E vem o Michael, dominou, partiu, girou, se tocar, caiu! O árbitro está marcando o pênalti! Pênalti para a equipe do Aurilau! Nesta tarde de sexta, vem aí Mitrovic, pé na direita! Gol! Mitrovic do jogo! Explode a torcida azul! Parecia um jogo perdido! Mitrovic duas vezes do intervalo... Que belo jogador do Mitrovic! Toque na grande era de novo, o toque! Está na tela! Gol! Então, do capitão! É aquilo que a gente fala, né? O cara não está usando aquela braçadeira à toa, como tantas quantas vezes o craque Neto usou. Não está usando aquela braçadeira de graça, né? Com toda a tradição que ele tem, com toda a história que ele tem do Aurilau... Não está usando aquela braçadeira de graça, né? Está na tela! No! Subtitulado por! Está na tela! Está na tua braçadeira! Está na tela! Está na tela! Está na tela! Abertura